Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho com vocês, se você já é novo no canal, deixa aquele inscreva-se apertado, não deixa ele vermelhinho não, deixa aquele like também no início do vídeo para fortalecer E como eu prometi para vocês, eu ia estar comprando uma casa aqui agora, então a gente tem que ir em favela por favela e ver qual que é a melhor casa, tá ligado, para nós E repara ali do lado direito, estou gravando outro dia isso aqui, olha o lado direito ali, eles diminuíram o valor da entrega, não é mais 8 mil, então a gente vai pegar e jogar essas porcaria aqui tudo no lixo 42,5,0,0,0,0,0,0,0,0 Por que que eu vou ficar com essa porra aqui, não vale mais nada, 800 mangos, caiu louco Vamos aqui, a primeira favela é essa aqui, deixa eu ver quem é o dono dessa favela aqui, que foda a gente entrar, tá ligado Quem é o dono dessa favela aqui, processamento vai-se livre, ok Líder livre Não entendo por que líder livre Deve ser porque não tem líder, sei lá Sei lá, sei lá Será que não tem líder aqui nesse local? Tá, então vamos dar uma olhada, né O que você sabe é aquelas marcação verde que fica no chão E aquele cara ali andando ali As marcação verde que fica no chão Fala a casa que dá pra comprar, tá ligado? Os caras estão achando que é polícia Tá aqui, pelo que eu tô vendo, não tem nenhuma casa pra comprar, né Não tem nenhuma marcação, mano É, não tem casa aqui, ó Qual é a dessa favela? Os caras não deixam não morar aqui, véi Será que é tudo de traficante, ó Tem até a caixa de energia aqui Ali que os caras ligam o gato É, essa favela aqui não dá pra comprar, não, mano Fazer o que, né, mano? Já que não dá pra comprar Ó, ganhamos o salário ainda A gente tá com o trabalho do motorista Tá trabalhando lá ainda, então A gente ganha um salário Tá, próxima favela mais próxima É essa aqui De quem é? Não sei de quem é essa favela aqui, não Deixa eu ver Deixa eu ver se fala o nome, né Vamos de novo Às vezes buga isso aqui, mas dá uma raiva Ah, aqui é a favela do CV, cara Ah, onde a gente vai agora é a favela do CV Então vambora lá Eu não vou sentar o pé aqui, não Porque é muito estreito Se eu cair aqui, eu morro E eu acho que pra comprar a casa tem que estar com o dinheiro na mão Mas eu não vou ficar com o dinheiro aqui na mão, né Andando na favela Tem nenhum doente aqui Pô, eu não tive que ficar acelerando aqui muito É por causa dessa ruazinha, ela é muito estreita Olha isso Isso é louco Isso é louco Tem que ir no... Tem que ir no mais ou menos aqui, velho O FPS também não tá ajudando Tem que ir no mais ou menos aqui Tem umas casas ali em cima, amarela, velho Mas ele eu acho que é casa... Casa premium Tipo, você tem que pagar mesmo, tá ligado? VIP Como se fosse VIP, né? Aqui a gente pode sentar o pé, velho Aqui não tem nada a ver, não Aí chegamos já aqui na favela, velho Caralho, bicha nervosa essa moto Será que aqui dá pra comprar algum? Vamos dar uma olhada Aqui não Aí vamos entrar aqui na favela Ah, essa favela aqui é aquela que tem um campo, velho Será que dá pra comprar a casa lá perto do campo, velho? Foda é... Olha os mãos da favela, tá ligado? Ó, aqui tem uma escadaria Esse tem um lugar pra gente estacionar essa moto aqui Ali na frente tem uma, ali na frente tem um lugar Vou deixar aqui Espero que não é Ah, se a gente apertar U Cadê, mano? Você achou Tá, vou apertar U Veículo destrancado Veículo trancado aí Eita, porra, que susto, velho O cara apareceu do nada aqui, ó Isso aí, mano Tá vendo o que a droga faz nos caras? É aquela ali Ih, após os caras assaltando Ó, aqui, aqui tem uma casa pra comprar Olha o valor dela Vamos ver o valor dela Ahn... Trinta mil, mano Trinta mil E pra vender é vinte e cinco, tá ligado? Se você não quiser Então vamos achar uma casa melhorzinha aqui, velho Eu tô achando até que essa favela aqui é mais top da gente comprar, velho Olha só, tem um monte de coisa nela, tá ligado? Olha ali ali, casa perto do campo, velho Perto do campo que é bom, mano Hum, provavelmente aquela casa do lado já tem dor, né? Mas é pertinho do campo O cara ali tá virado Vou checar aquela casa ali Eu tô achando que aqui já tem gente que mora aqui, mano É muito... É muito de certeza, né? É a melhor casa basicamente que tem aqui, né? Cadê? Eu acho que não dá nem pra aparecer ali, calma aí Comprar O lugar já está cheio, olha lá, viu? Já tá cheio Então ali não dá pra comprar Se eu não me engano pode ter duas pessoas por casa Ou três Eu não sei de direito, cara É, a gente tem que pechinchar, cara Vamos achar a casa boa por aqui, ó Aqui tem outra, ó Não é tão boa, né? Não tem aquela visão Eu queria uma casa alta, tá ligado? Uma casa alta que a gente consegue ver tudo, tá ligado? Deixa eu ver se ali pra cima Ali pra cima tem as casas altas, ó Aqui não tem nada pra comprar Aqui embaixo tem estacionamento O que eu me lembro é que tem estacionamento Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tem alguma casa pra comprar? Hummm, aqui não, hein? Rapaz, tá difícil comprar casa, hein, mano? É... É... Tem essa aqui, né? Essa aqui de cima aqui Que a gente viu primeiro Aquela primeira casa Pode ser que ela esteja cheia também Ai, meu ouvido, porra Ó, essa aqui, ó Ela fica de frente pra passinha, tá ligado? Não é uma casinha ruim, não Vamos deixar ela aqui Vamos deixar aqui Vamos lá nas outras duas favelas Duas ou uma, sei lá, acho que falta uma Tem aquela ali do canto Vambora lá Vamos pegar a moto e subir Carai, aqui tá difícil de subir, mano Calma aí Nossa motinha aqui Para Vamos pegar ela Destrancada Agora vamos para a próxima favela Que é... Tem aquela, tem essa e tem essa, né? Não tem mais outra, não Ah, tem essa aqui, é de baixo Você lembra? Aquela primeira série que a gente fez? A gente pode dar uma olhada lá também, mano Lá tem umas casas top, mano E dá um lugarzinho massa também de ficar E lá tem umas casinhas muito top Mas seria bom as casinhas dessa aqui Dessas favelas Acho que quem é essa favela aqui? Ah, é a do BTV BTV essa favela aqui, eu achei Se não me engano é a do BTV, ela Andar de moto por aqui, mano Acho que é meio perigoso, hein Que cidane Vamos lá Vamos olhar por aqui Aqui não Aqui não tem Eu forcei, olha Está vendendo casa mesmo Está para a venda essa casa aqui, ó Olha lá, tem uma casa aqui Tem outra aqui do lado O que é que está travando? O script aqui está muito bugado Tem essa aqui, tem aquela ali E aqui tem uma garagem perto, né mano? Porra aqui, acho que é um top, hein? Ah, essa casa aqui não dá para comprar mais Com certeza Se der, é a nossa Quer ver? Não vai dar para comprar essa casa aqui Ó O lugar já está cheio, ó O lugar já está cheio, sabia Impossível de eu comprar aqui Parece o melhor ponto Deve ser dos chefes, tá ligado? Dos caras da boca aí Pessoal Pessoal, a gente compra Do nada Tem um cara da boca Aqui Ó, tá Vamos tentar comprar uma dessas duas aqui Que também é muito boa Porque está muito perto aqui da garagem, ó É muito vantagem Vamos ver essa aqui Vamos ver essa aqui Vamos ver se está cheia 75 mil Essa aqui já é 75 mil, como é? E essa aqui? Vai ficar esperto com esses carros aí, mano 30 mil O lugar está cheio Porra É, tem essa aqui que é 75, né vai? Vamos ver Vamos tentar Provavelmente vai estar cheio também, quer ver? Vamos tentar aqui Dinheiro insuficiente Essa dá para comprar Hum, essa aqui dá para comprar, hein, mano Então vamos ficar ciente Essa aqui dá para comprar Tá, deixa ela marcada Já sei onde que ela está Vamos dar a volta aqui Ali na frente tem mais casas Esse vídeo aqui vai ser a gente pesquisando, mano Falei Se tiver uma casa alta, melhor ainda, velho Ó, tem essa casa aqui Hum, não Aqui ele está em garagem, né, mano Essa aqui já é perto do processador, mano Aqui é processador de que? Ó, que negócio chato, de vez quando não aparece Aqui é de metafetamina Processamento do líder Ah, aqui é do líder, mano Caralho, a gente comprar aqui perto do líder e ferrou para nós Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver Aqui é o líder que processa, mano Vamos ver se tiver alguém aqui, a gente vai pedir, tipo, permissão, tá ligado? Comprar casa aqui na favela e pá Deixa eu ver Deixa eu ver se é por aqui É, esse é o processador do líder, mano Caralho, o líderzinho aqui tem processador, mano Deixa eu trancar minha moto aqui que não tem nenhum bichinho aqui, não Pegou Pegou o trancado Tá, aquela casa ali, não vou nem nela, porque é bem óbvio que alguém já pegou Aquelas duas, não mano, ainda eu fico com aquela de 75, velho Aquela lá tem garagem perto, tá ligado? E aqui parece ser o ponto dos traficantes, tá ligado? Então comprar casa aqui fica meio embaçado Lá, creio que é mais para morador, velho Vamos na última favela Aquela lá de baixo Que é essa aqui, ó Vamos dar uma olhada nela Se Lá embaixo não tiver uma casa top pra gente Aí eu pego aquela ali de cima mesmo Que fica com a garagem perto Fica tudo de boa Vamos lá Caralho, o jogo tá bonito Jogando agora no máximo A gente jogava no mínimo com o mesmo FPS Mas ainda, às vezes ainda cai um pouco o FPS É PC velho, né? PC velho é foda Mas eu vou juntando mona aí Vamos que daqui a pouco a gente consegue, velho É só vocês irem usar a D-Block nessa porra, hein? Só se você tá aqui no canal e usar a D-Block aí Você tá vacilando, hein, mano? Desativa pra nós aí, caralho Vamos melhorar esse PC aqui, velho Tá, vamos aqui na última favela Estamos chegando De quem é essa favela, mano? A gente tá chegando assim do nada Acho que é essa favela Foi essa favela que a gente se fudeu aquela vez, né? Vocês lembram? Líder livre Líder livre, provavelmente não tem líder, né? Então, tipo, a favela Não tem dono Pelo menos o que eu entendo é isso É a segunda, né? Tá, aqui na frente Aqui que é a entrada dela Vou dar uma olhada O bequim da Discord aqui Essa casa aqui que era nossa antes, ó Mas não dá pra comprar ela Eu queria que nenhuma casa aqui dê pra comprar, né? Ah, eu acho que aqueles que tem líder livre Não dá pra comprar, mano Aqui pra lavar dinheiro É, eu acho que essa é aquela mesmo, hein, mano? Aquela de 75, hein? Não tô vendo nada aqui É, vai ser aquela lá mesmo Então, vou fazer o seguinte Vou marcar Lá em cima Cadê? Cadê? É essa favela aqui, né? Mas aqui tem como tirar dinheiro Vamos lá Quem tira o dinheiro, 75 mil Já vai lá rápido E compra a casa Vamos entrar Vamos lá Vamos dar um pé aqui, filho Tá, porra Vamos lá, motinha Quero ver se você é boa mesmo Ó, motinha é rápido Não vou cortar essa parte não É só pra você sentir a moto Mas é como o trânsito tá um pouquinho Quando você não quer carro, né? Não tem, agora Tem vários Tá, chegamos aqui na favela Nossa, quase perdi a trânsito da moto ali, velho Nossa, quase perdi a trânsito da moto ali, velho Cara, só pra confirmar Vamos dar uma passada lá Será que a gente pega o dinheiro aqui E do nada chegou os traficantes lá, né? Então... Só pra dar aquela... Confirmada, mano É, não tem ninguém aqui A casa é aquela ali, né? Aqui tá a garagem Pimba Vamos lá pegar o dinheiro Aqui no postinho Pegar o dinheirinho A mulher acha que ia roubar, mas deixa ela daqui Foda que eu não sei se tem que pegar permissão pra comprar casa ali, mano Não é que se foda Vou pegar aqui e retirar Setenta e cinco mil Vamos lá, gente Vamos perder esse dinheiro não Vamos lá rápido e comprar essa porra Vai, 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 vai Sem capacete mesmo, não demora não Já ficou noite, hein? Hum... Aí, chega aqui Pronto Compra realizada com sucesso Parabéns pela sua nova conquista Propriedade particular Aí, carai Compramos a casa, mano Aí sim, hein? Bom, o vídeo já tá ficando um pouquinho grande Mas pode deixar que hoje vai ser dois vídeos, hein? A gente vai acabar com o vídeo aqui Aí o próximo eu mostro pra você todos os detalhes da casa, mano Mostro a casa toda aqui, ó Tem uma garagezinha ali embaixo, ó Beleza? Então fica o seguinte, hein? Próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que tá a casa por dentro A visão dela aqui na favela, tá ligado? E minha moto sumiu, vocês tão ligado? Tipo, Mr. M Mas tem uma garagem ali, ó Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like E até o próximo Valeu, falo, fui! Tchau, tchau, tchau!